Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer cinco dicas para você que fala em público, para você que usa a oratória no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua apresentação semanal, na sua igreja. Então você que usa a voz profissionalmente para falar, vou trazer cinco dicas. A primeira é sobre a plateia, sobre a audiência. A audiência sempre torce por você. Quando você está palestrando, você tem uma mensagem e muitas das vezes os palestrantes, eles ficam preocupados com o público. Foque no conteúdo e aprecie a resposta do público, porque o público ele torce por você. Se ele está ali diante de você para te ouvir, ele está disposto e querendo ouvir aquela informação. Segunda, treine muito, treine bastante. Quanto mais você treinar, mais você vai aprimorar essa sua habilidade de se comunicar através da fala. Terceiro, mire-se em exemplos. Procure sempre pessoas que tenham uma boa oratória, pessoas que falam bem em público, pessoas que gostam de falar em público e pessoas que você pode ter como referência e até admiração. Quarto, domine o espaço. Use o espaço ao seu favor. Todos os espaços que você tem para ocupar, desde plataformas até meio das pessoas, bem próximo das pessoas, utilize todo esse espaço ao seu favor. Use o seu corpo, use a sua projeção dentro desse espaço. controle esse espaço e use esse espaço. E cinco e último, cuidado com os cacoetes, com aquelas manias. Então, né, é, ficar gaguejando muito em determinadas palavras, ficar se coçando, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para cima. Claro que a comunicação, ela precisa ser dinâmica e verdadeira, mas cuidado com esses cacoetes, com essas manias, esses vícios que, às vezes, até a gente tem e nem percebe. Gostaram? Curtam, comentem e compartilhem.